Música Lembro só viagens, notas de novidades assim Eu senti remorso, eu senti a emoção Não sei o que a gente foi pensando Eu sozinho pensava sozinho, né? A gente vai, não sabe se vai e volta Sempre a gente vai cumprir uma missão, né? E foi isso a minha atitude Já do começo, eles já atacavam a gente lá para pegar as coisas, pedir as coisas E assim, então eles já eram atacados por edição de material, de alimentos, tudo o que tivesse para poder doar para eles Então o americano fez essas três ofensivas Então nessas três ofensivas E esperava e duvidava no mesmo tempo Aí eu abriu uma trégua com a preocupação dos bombardeiros e tudo Que era muito americano A interter os americanos Que o brasileiro conseguiu subir lá no cume do morro Onde era dos alemães Então dali foi aquele zumbuzum No término da guerra até, né? Que era o mais difícil que estava ali Então foi tomado o Monte Castelo Foi esse O que o Marge repercutiu Foi o Monte Castelo A tomar o Monte Castelo lá A guerra deu o termino verbalmente lá no meio do acampamento Então foi aquele zumbuzum Que nem quando mandam falar de forma, né? Aquele... 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 A alegria da gente Então foi esse o aceitamento De nosso depósito, né? E agora... No... No fronte não sei como é Porque era Tinha 100km de distância Nosso depósito E o... E o fronte E lá... Essa senhora se acidentou Se cortou o curso Com aquele sferinho de cortar centeio E daí um americano levou Ela lá no posto De atendimento Aí... Chamou o médico O médico não gostou Porque lá era só pra soldado Não era pra paisano Ele era meio durão Mas aí ele disse Mas foi o americano que trouxe Aí ele mudou de atitude Porque lá... Nós era subordinado ao americano Nosso comando era subordinado ao americano Tinha que ser... Seu porco americano Pra... Mudar qualquer coisa, né? Fazer lá Então daí ele ficou quieto E foi atender Daí ela ficou pra... Ficou pra... Ficou pra... Fazer... Vim fazer curativo Afortunamente Diariamente Um dia assim Um dia não Aí a gente ficou... Amigo Teve... Pra mim... Teve... Outros já vieram de automóveis de São Paulo Tinha... Tinha um parente... De familiares... Nós morávamos em Pinhais E aí chegaram os automóveis de Sáquila aí O... Gente com a família Eu esperei a... Às vezes de mandarem o trem especial Pra trazer nós, né? Não... Não teve nada de repercussão Assim... Não digo chegar em casa Lá em casa Também não tive De repercussão nenhuma Eu também não era assim De repercutir as coisas E... Meus pais também eram quietos E minha mãe já tava meio adentro Provinente disso Também... Me recebeu assim... Normalmente... E... E só... Não tem... Assim... Eu cheguei sozinho em Curitiba Foram ficando pela colinha Prima, né? Do Rio Grande já ficaram em Ponta Grossa Santa Catarina... Por aí... E outros... Nosso prazer é engraçado É... 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 É...